Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Kishigami, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje vai ser o vídeo de comprinhas. Eu já venho falando há algum tempo lá no Instagram, né? Se você não me segue, me segue lá, Karina Kishigami, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo pra vocês. Já fazia um tempo que eu queria ir nessa loja, né? Porque aqui no Japão abriu a loja física da NYX e era meu maior sonho ir lá e finalmente eu tive a oportunidade e eu fui. Então eu vou mostrar as compras da NYX e também... Nossa, o meu cabelo tá rebelde. E também eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz no supermercado, porque eu tinha feito uma pesquisa também no Instagram perguntando se as pessoas queriam ver, né? Um vídeo de comprinhas de make com produtos do supermercado e a maioria votou que sim. Então eu vou mostrar tudo nesse vídeo de hoje, tá? Primeiro eu vou mostrar as comprinhas da NYX e depois as comprinhas do mercado. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade sobre algum produto específico, é só vocês me falarem, tá? Eu vou tirar tudo, gente, e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, voltei. Então, a primeira coisa que eu comprei, assim, é um corretivo. Por quê, gente? Porque esse corretivo, ele é bem claro. Eu comprei ele pra fazer cut crease, porque eu não tenho nenhum corretivo super claro que nem esse, sabe? Então por isso que eu comprei. Aí eu comprei um lápis de olho mais clarinho, assim, sabe? Aqui ele parece amarelinho, mas na hora eu testei e ele é meio beige, assim. Eu tenho um, mas eu não gosto da marca da Sephora mesmo, eu acho. E eu não gostei, não era o que eu queria, né? Esse daqui eu acho que tá bem, assim, na vibe do que eu quero, né? Aí eu comprei também esse Sculpt Highlight, que é aquele... ele parece um... ele parece, tipo, um corretivo, assim, só que... Assim, tá vendo? O aplicador dele pra você fazer o contorno. Eu não tenho... eu queria um em pó, só que a paleta em pó tava 3.500 e vinha iluminadores também. E como eu não tenho interesse nos iluminadores, eu achei meio motainá e meio, tipo, perder dinheiro comprando essa paleta gigante, né? Então eu preferi esse que é mais... aí ele tem essa corzinha também que dá pra usar como corretivo. Então eu achei bem legal esse daqui e por isso que eu comprei esse, né? Ah, deixa eu abrir o lápis pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Ele é meio amarelinho, só que ele fica meio branco. Ai, a luz não dá pra ver. Mas ele fica meio branco. Esse aqui era o que eu queria, sempre quis, sabe? Esse aqui foi a cor perfeita e ele é bem pigmentado. Daí, eu comprei também um delineador branco, porque eu não tinha. Aqui no Japão você não acha delineador branco, gente. Eu nunca vi nas farmácias. Então, quando eu vi isso daqui, eu falei, é esse mesmo. Porque eu vejo essas maquiagens que elas são uma cor só e tem aquele delineador branco, né? Eu acho lindo. Eu acho que vem uma miséria, talvez, mas... Ai, que lindo, gente. Dá pra vocês verem esse risquinho aqui, ó. Ai, tô doida pra testar tudo, tudo, gente. Mas hoje é só as compras. Daí, eu comprei um... Eu amo essas canetas que já são... Canetas com glitter, sabe? Tipo, eu tenho duas, a The Sign, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. No tour pelas minhas maquiagens, né? Eu vou deixar o link aí pra vocês. E nos cards também. Eu amo essas canetinhas que já são... É prático, é rápido, né? Você... Ó, eu tenho duas da The Sign, bem parecida com essa daqui, ó. Ele tem um aplicador bem fininho. Não vem muita coisa, não mais. Aqui é o glitter. Bem bonito, gente. Eu comprei dourado porque eu tenho uma... Eu tenho uma meia dourada, mas não é tão dourada. Essa aqui é bem mais dourada, eu acho lindo. Ai, eu comprei essas canetinhas também pra fazer... Tipo, delineador, só que coloridas, né? Eu comprei amarelo porque eu vi lá na hora a menina tava usando. Ó, tipo assim, tá vendo? Eu quero... Nossa, gente, eu não vejo a hora de testar todas essas maquiagens. Quero testar todas em um único vídeo. Se vai dar certo. Não, né, gente? Claro, mas... Eu comprei também uma colinha de glitter. Um glitter. E um aplicador de glitter. A cola... É aquela cola normal famosa da NYX, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Só que eu não tinha, né? E eu... Essa daqui eu lembro o preço porque tava lá milão, né? Mil ienes. Que é mais ou menos 10 dólares. Eu acho que eu prestei igual aqui nos Estados Unidos. É uma colinha normal, tá vendo? Pra glitter. Aí eu comprei um glitter bafônico, gente. Nossa, eu não tinha nenhum. Então eu tô muito feliz com a minha... Com a minha compra. E eu perguntei pra menina como aplicava, né? Aí ela me falou que a melhor coisa pra aplicar glitter é esse pincelzinho. Aí tinha uma amostra lá, né? Esse pincelzinho que ele é tipo silicone. É os dois lados. Aí um lado você passa, coloca a cola na mão, pega a cola com o pincel, passa. E com o outro você vem com o glitter e passa. Eu vi a Karen Bacchini usando esse daqui. Eu fiquei super interessada, mas... Aí eu esqueci, né? De pedir insight nele, essas coisas. E eu fui latinha e aproveitei e comprei. Ah, gente. Eu comprei outro lápis também. É verde. Eu tenho coisa por verde. Porque eu acho... Eu não sei por quê. Eu amo verde. Eu compro um monte de coisa verde. Eu quase nunca uso. Mas estamos aí. Carina e eu, verde. Eu vivo comprando coisa verde. Verde e amarelo, né? Brasil... Sai do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Aí eu comprei um glitter também. Claramente a pessoa, né, gente? Tem problema com glitter? É... Um batom roxo. Porque eu acho que fica bonito em vídeo, né? Por isso que eu comprei. Ele tem glitter, gente. Que coisa mais linda. Vou passar aqui pra vocês. Só que ele tem um cheiro de remédio doce. Um cheiro eu não gostei, não. Nenhum gosto. Nenhum cheiro, nenhum gosto, gente. Gosto de remédio mesmo. Eu não fiz nenhuma pesquisa, assim, antes de ir na loja e comprar as coisas. Eu comprei o que eu vi, o que eu queria comprar. E eu fui lá e comprei, né? Aí eu comprei esse batom, que ele é em pó. Eu tava muito louca pra testar. A Karen Bacchini sempre usa esse daqui. Ela sempre passa, né? Aí eu queria muito testar. Ele é assim. Aí eu acho que você aperta. Eu vou tirar esse que eu tô aqui e vou passar ele. Será que você tem que testar? Ah, tá saindo, tá saindo. Ó. Aqui, aqui na pontinha. Dá pra vocês verem que tá saindo. Nossa, essa cor eu adorei. Amei. O roxo eu acho que ficou meio estranho. Ainda mais que eu tava com outra cor por baixo. Mas essa cor eu amei. O que vocês acharam? Aí eu comprei um pó, esse HD Finish Powder. Que ele é pra finalizar, né? Amei. Que esse aqui também tá baratinho. Acho que R$1.500 só. Porque normalmente pó é muito caro aqui no Japão, né? Então eu achei bem barato. Aí eu comprei. Sabe quando eu só quero passar assim? Porque eu não tenho. O que eu tenho é um foundation. Eu ia mostrar, mas desisti. E esse aqui não. Esse aqui é pra finalizar mesmo. Então eu acho que tá bem legal. Eu comprei um Cleansing Balm. Porque eu uso muita maquiagem. Então automaticamente eu uso muita coisa pra tirar a maquiagem, né? Eu tava procurando um Balm. Esse aqui eu testei na loja. Eu gostei bastante. Aí eu comprei pra testar. E como tava barato. Mas por isso que eu comprei. Porque tava acho que R$1.500. Um Balm aqui no Japão. Varia até quase pra R$3.000, né? Ele tem um cheirinho de limpinho assim, sabe? Eu vou testar. Espero que eu goste. Aí eu comprei duas paletas de sombra. Ah, eu queria muito, gente. Eu queria muito. Isso daqui vocês não tem ideia como eu queria essa paleta. A primeira que eu queria é essa daqui bem famosa, sabe? Com essas cores super coloridas. Eu queria muito essa paleta, gente. Faz um tempão que eu tô namoro ela pela internet. Mas eu não queria pedir pela internet, né? Eu queria ir lá na loja. Eu acho que tava R$1.900 cada uma. Ah não, R$2.900. R$2.900 cada uma. Eu comprei duas. Eu comprei essa daqui coloridona. E comprei essa daqui mais puxada pro vermelho. Porque vermelho é bem difícil achar, né? Tons vermelhos. Aí eu comprei essa daqui, ó. Que tem um amarelo. Acho que é o mesmo amarelo da outra. Ah não, é diferente o amarelo, gente. É diferente. Os verdes também são diferentes. Ó, essas duas. As duas tem amarelo, mas são amarelos diferentes, né? Tá vendo? Cada uma foi R$2.900. Essa daqui foi fácil ver o preço. Ai, gente. Coisa mais linda. Não vejo a hora de testar isso daqui. Todas as cores. Passar todas as cores na cara. Vocês acharam muita coisa? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não achei muita coisa. Porque como eu sou louca por maquiagem, eu ainda me controlei bem, assim. Sabe? Tipo, batom eu comprei duas cores. A paleta de sombras eu comprei duas. Tinha várias, né? Então eu comprei mais do que eu queria mesmo. Assim, de fato. Agora vamos para as comprinhas do mercado, né? Do mercado, porque, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha prometido. Aí do mercado vem na sacola do mercado, claro. Aí eu vou tirar as coisas aqui da sacolinha de lá. Pronto, gente. Voltei. Aí pra começar, eu vou começar com o BB Cream. Que eu comprei esse daqui. O BB Cream foi R$1.080, tá? Dá mais ou menos uns R$10, R$10, calcula. Fala, assim, que um dia inteiro ele não craquela, gente. Não craquela. Ele tem colágeno, alguma coisa mineral, squarane, ceramidas e várias outras coisas. Aqui tá R$1.200 na embalagem, mas eu paguei R$1.080. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ele tá o número 1 na Cosme, que é um site muito famoso aqui no Japão. Que normalmente as coisas que estão, né, como o número 1, são boas mesmo, né? E aqui é uma marca sana, bem famosa. Eu vou fazer barulho agora, peraí. Ah, gente, ele não é um BB Cream. Ele é um CC Cream. Ele tem protetor solar fator 50. Será que eu vou gostar, gente? Ele fala que ele é hidratante. Um CC Cream. Eu comprei na cor... A única cor que tinha, que era natural. Nossa, eu vou fazer o vídeo mostrando, né, a make com as comprinhas de mercado. Um CC Cream. Veremos, veremos. Aí, eu comprei o pó, que é um da Moislabo. Esse aqui é made em Japão. O CC Cream. O CC Cream também é made em Japão, gente. O CC Cream e o pozinhos, os dois são made em Japão, né? São fabricados no Japão. Ele é um BB Plus. Ele é um Moose Pounder. Ele também é o número 1. Aqui, ó. Ele é um pozinho normal, né? Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou tentar deixar aí pra vocês. Chiro o ragashi de cara. Depois que você tira o chiro, você usa. Ah, ele tem brilhinho, gente. Eu não gosto muito de pó com brilho, não. Pra ser sincera. Agora... Ah, eu comprei um primer que também é o número 1 na Cosme. Ele é o número 1. Ele é um primer pra... Point Magic Pro Pore Cover. Ele tampa os poros. Esse aqui foi milão, eu acho. Deixa eu ver. Ele é rosinha. Ah, ele é bem siliconado, assim. Tipo... Ele tem muita textura do The Pore Fresh, no da Benefit. Nossa, eu gostei até, hein? Não tem cheiro. E pelo preço, tipo... Nossa, eu gostei mesmo, gente. Eu gosto, né, dessa textura de primer. Aí, eu comprei essa máscara. Essa daqui, ó. Essa daqui eu paguei R$800 e pouquinho. Todas as máscaras que eu tenho é de volume, né? Então, eu queria uma de long. E hoje, na minha make, não sei se vocês se separaram, mas eu esqueci de passar máscara. Eu também não tinha percebido. Estou percebendo agora aqui com vocês. Então, eu vou passar essa daqui. Vamos ver se vai dar diferença. Vou deixar assim mesmo. Ah, eu gostei até, viu? Eu vou fazer o vídeo, né? Usando todos os produtos do mercado. Aí, eu comprei esse daqui pra testar. Não é maquiagem, mas ele fala que ele tira a maquiagem. Ele tira a máscara dos cílios. Porque, normalmente, eu uso um demaquilante normal pro rosto. E eu uso um só pra remover o rímel, né? A máscara. Ou eu uso um assim só pra máscara. Aí, esse daqui, esse produto, ele fala que ele tira. Será, gente? Eu fiquei curiosa pra testar. É o número 1 também da Cosme. Então, eu fiquei curiosa pra testar. Fala que é só passar e tira, gente. Será? Eu vou fazer um vídeo testando isso daqui. Privacy Máscara Remover. Ó, ele tem uma escovinha, um aplicadorzinho assim. Aí, você passa e fala que tira a máscara. Veremos, veremos. Estou curiosa. Esse aqui deve ser Made in Japan. Made in Japan também, essa daqui. Essa daqui é Kiss Me. Made in Japan também a máscara, gente. Maquiagem tudo Made in Japan, minha gente. Tá bom. E vende no mercado, imagina. A da NYX é tudo Made in China. Certeza. Que eu já joguei fora, mas... Tipo assim, é dos Estados Unidos, mas é Made in China. Feito na China, eu tenho certeza. Aí, como eu comprei isso, não tinha corretivo no mercado. Então, eu não vou usar corretivo na make, né? Vou fazer uma make bem simples, bem básica mesmo. O blush, eu tenho um blush que eu comprei... Eu acho que eu mostrei ele nos stories, que é um blush que eu comprei no home center. E se queira é mercado, é home center, né? Eu vou usar o blush esse daqui mesmo que eu comprei, né? Quando eu for fazer a make. Só que daí eu precisava de uma sombrinha. Aí, eu comprei esse duozinho aqui. Eu acho que eu paguei 300 ienes, gente. Sem brincadeira. Tipo, 3 dolls. É bem simples mesmo, Made in Japan também. E ele vem com a... Ele vem com o aplicadorzinho, tudo, sabe? O pincelzinho. Esse daqui era o mais... Tinha um seluzinho, a gente falava que era o mais vendido, né? Aí, eu comprei esse duo da Tifure. Tifure. Ó, aí ele vem com o pincelzinho. É um duozinho bem básico, marronzinho. Não sei se eu vou usar esse pincelzinho, né? Mas eu vou usar no começo, talvez, pra mostrar pra vocês, né? Que talvez dá pra fazer. Gente, essas foram as compras! Acabou do mercado, era só isso. Então, é esse vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. E deixa nos comentários, né? O que vocês mais gostaram. O que vocês têm curiosidade. Se vocês conheciam a NYX. Se vocês acharam interessante a proposta da make de mercado. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau!